Bebe após ter um tempinho e volte pra jogar catumário pra zerar isso de vez Pensar de eu ter passado um mico nas minhas últimas game play sobre esse jogo Tirei uma folga e aprendi tudo sobre o jogo uma semana com a ajuda de um grande amigo meu que já fez vídeo sobre Finalmente eu serei isso e fui o primeiro hulga naquele city despedro mais famoso do mundo